Abertura Eu vou agradecer Desculpa! 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 Abertura O aniversário de onze anos Está aqui, onze anos no espaço rural Leve Maio É muito legal estar aqui se divertindo, é tudo muito bom Mas foi uma trajetória muito longa Todo mundo que é dono do espaço de dança Sabe como é difícil Não é tão fácil Tem seus altos e baixos Mas graças a Deus o espaço cultural Leve Maio foi um espaço que sempre reinou aqui a paz A alegria, o amor Onde as pessoas que passaram por aqui fizeram amizade Seguiram seus caminhos Vejaram saudades E outras pessoas Estão sempre vindo E vai sempre se renovando Que faz parte aqui da história do espaço Tem muita história E já escreveu um livro Contando assim todas as histórias Do espaço de dança Imagina, né? Onze anos no espaço Entra e sai gente Professores É igual que te dava hoje O espaço tem vários professores Já passamos por muita coisa Mas graças a Deus Estamos aqui Sempre de portas abertas Sempre com carinho Um sorriso Esperando por você Querendo vim conhecer a gente Fazer parte dessa turma Muita aqui, animada Podem vindo Porque as nossas portas Estão sempre amizadas, tá? Então vamos colaborar, meninos Que a vida é uma festa Pelo menos aqui no espaço cultural Da Guimai Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida fans Muitas 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 Natália! Olha, é só a minha. Alice, deixa pra cá a promessa? Vamos lá, quer ajuda? Deixa a greve aí. A graça é pra você. As graças pra você. Amém, amém, amém. Por que que tu tava machado assim? Porque ela é louca. Porque olha como ela...